Bom dia a todos, nesta quinta-feira às 11h30 da manhã em Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia de batismo do navio Marcílio Dias e também da viagem inaugural do navio André Rebouças. O evento vai ocorrer no complexo portuário de Suape, em Ipojuca, na região metropolitana do Recife. De volta à Brasília, Dilma Rousseff vai receber às 17h os presidentes da IHI Corporation e da Kawasaki, além do chefe executivo na América Latina da Mitsubishi, aqui no Palácio do Planalto. E hoje de manhã, aqui em Brasília, vai ser lançado o Mapa da Violência 2015. O lançamento será na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e vai contar com representantes também do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República, da Unesco, entre outros. O Mapa da Violência faz um balanço dos homicídios no país. Você pode acompanhar a cerimônia ao vivo na TV NBR a partir das 10h da manhã. Daniela Almeida, direto do Planalto. Música 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 Música